Acesse todas as unidades, unidades de perseguição a um possível 10-44, policiais nas proximidades, auxiliem. Acesse todas as unidades, perseguição a um 10-41, imposto, policial solicita reforços. Acesse todas as unidades, policial em perseguição a um corredor em alta velocidade, solicita reforços. Acesse policial habitou o corredor e está em perseguição, unidade em código 3, está em perseguição impedindo suporte. Todas as unidades, perseguição a um corredor em curso, unidades nas proximidades, dirijam-se ao local e auxiliem o policial na perseguição. Policial em perseguição a um veículo suspeito, assistente solicitada. Policial em perseguição a um veículo suspeito, assistente solicitada. Todas as unidades, perseguição a um corredor em curso, unidades nas proximidades, dirijam-se ao local e auxiliem o policial na perseguição. Todas as unidades, unidade de perseguição, um civil 10-44, policiais nas proximidades, auxiliem. Controle, tem um 10-44, suspeito em Kingfisher Road. Controle, 10-41 em Kingfisher Road, perseguindo. Aviso, policial em código 3, atrás de um possível corredor, unidades nas proximidades, aproximem-se, auxiliem. Aviso, todas as unidades, perseguição, um 10-41 em curso, policial solicita reforços. Aviso, todas as unidades, policial em perseguição, um corredor em alta velocidade, solicita reforços. Aviso, todas as unidades dispensadas, o órgão escapou. Controle, perseguição, código 3, a missa, entrando nela, câmbio. Aviso, policial abissou um corredor e está em perseguição, unidade em código 3, está em perseguição, impedindo suporte. Negativo no bloqueio, corredor passou por aqui. Policial abissou um corredor e está em perseguição, unidade em código 3, está em perseguição, impedindo suporte. Aviso, todas as unidades, perseguição, um 10-41 em curso, policial solicita reforços. Aviso, policial em código 3, atrás de um possível corredor, unidades nas proximidades, aproximem e auxiliem. Outro 10-44 entrou no perímetro, enviarei informações. Todas as unidades, policial em perseguição, um corredor em alta velocidade, solicita reforços. Todas as unidades, perseguição, um corredor em curso, unidades nas proximidades, dirigam-se ao local e auxiliem o policial na perseguição. Preciso de uma ajuda aqui, controle, solicito bloqueio. Atenção, bloqueios estabelecidos em locais-chave. Mantenham a perseguição, mas fiquem alertas de que a estrada está bloqueada. Corredor de rua passou direto, bloqueio e furado. Policial em perseguição, um veículo suspeito, assistência solicitada. Todas as unidades, unidades em perseguição, um possível 10-44, policiais nas proximidades, auxiliem. Aviso, policial em código 3, atrás de um possível corredor, unidades nas proximidades, aproximem-se e auxiliem. Todas as unidades, policial em perseguição, um corredor em alta velocidade, solicita reforços. Preciso de reforços já. Abandonando o código 3, o alvo escapou. Entendido, dispensados, vasculhem a área. O alvo escapou e sumiu de vista. Todas as unidades, vasculhem a área a partir da última localização do suspeito. Todas as unidades, perseguição, um corredor em curso. Unidades nas proximidades, dirigam-se ao local e auxiliem o policial na perseguição. Todas as unidades, unidades em perseguição, um possível 10-44, policiais nas proximidades, auxiliem. Policial em perseguição, um veículo suspeito, assistência solicitada. Todas as unidades, perseguição, um 10-41 em curso, policial solicita reforços. Patrulhando o Riverside Drive. Policial, avisou o corredor e está em perseguição. Unidade em código 3, está em perseguição, impedindo o suporte. Todas as unidades, perseguição, um corredor em curso. Unidades nas proximidades, dirigam-se ao local e auxiliem o policial na perseguição. Controle, tenha uma corrida de rua em progresso em Riverside Drive. Solicito reforços para detê-la. Controle, corrida de rua em Riverside Drive. Solicito apoio de unidades adicionais para interceptar. Policial em perseguição, um veículo suspeito, assistência solicitada. Controle, possível corrida de rua em andamento aqui, tentando estragar a festa. Controle, código 3, a vista, ajudando as unidades, câmbio. Suspeito bateu, é o fim dele. O suspeito, código 3, foi detido, pegamos ele. Suspeito, código 3, sob custódia, percepção concluída. Controle, câmbio. Contato com o 10-44. Suspeito bateu em mim, tentando me tirar da pista. Controle, perdi visual nesse 10-44, indo para outra perseguição. Controle, câmbio. Todas as unidades, policial em perseguição a um corredor em alta velocidade, solicita reforços. Todas as unidades, unidades em perseguição a um possível 10-44. Policiais nas proximidades, auxiliem. Todas as unidades em perseguição a um 10-41 em curso. Policial solicita reforços. Policial solicita reforços. Policial solicita reforços. Policial solicita reforços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.